E aí, pra vocês, tudo bem? Que vocês aqui do Santiago Dias se entram com as vezes... E aí, galera, vamos trazer aqui Plantas vs. Zumbis. E, gente, vocês lembram que eu jogava... Há um ano atrás, no meu terceiro vídeo, eu joguei Plantas vs. Zumbis? Sim, sim! Então, vamos... Vamos continuar jogando. Vamos continuar, galera. Hoje eu tô gravando com quem? Tem que botar o esmagão. Isso, isso. Aqui é a pichuter, né? É, calma. Bem aonde que eu ia botar a pichuter, apareceu os nubis. Nossa, eu fui... Ah, quanta? Eu vou quebrar tudo, vou quebrar tudo. Dois zumbis. Dez zumbis. Agora dois. Agora um. Dois ainda. Ainda dois. Os dois vão morrer ao mesmo tempo, não é? Morreram. E? Morres vezes... Incoming... A tree of... Two. A tree. Aqui. Você conseguiu. Agora... Vamos para a outra. Aqui. Que cogumelo... Esse cogumelo aqui, ele deixa os zumbis indo para trás, né? Nossa. Depois eu vou... Depois eu vou precisar da sua suta para acabar com a tree. Aqui. Tá bom? Vamos, vai. Então. Tá bom, moça? Tá bom, moça? Tá bom, moça? Tá bom. Acho que aqui, o meu negócio aqui já tá falhado mesmo. Aí, gente. Ganhei moeda ao invés de planta. Coisas que você já acreditou, ou ainda acredita. Tem aqui. Noite. Vamos jogar esse aqui. Fazer compras online, a qualquer hora, em qualquer lugar, como a Shopee. Navegue facilmente e encontre produtos de várias categorias. Se tiver dúvidas sobre produtos, come. Oxi. Aonde eu vou encontrar coxinhas três horas da manhã? Não sei. Só que isso eu não posso ir mais com vontade. Senão, nosso filho vai nascer com cara de coxinha. Vamos, meu amor. Vamos, meu amor. Não. Aqui, ó, gente. Agora vamos escolher aqui. Sunflower. Up shooter. E eu vou pegar... Tem um zumbi que pula as plantas. Então eu vou pegar isso aqui. Porque se não der certo, eu não vou pegar a boca. É melhor pegar a pimenta e a boca. Vou botar o girassolzinho no meio. Sorte que vem o zumbi no meio. Porque eu quero que o zumbi venha no meio. Porque daí... Porque daí... Ele tá vindo. No meio... E aqui. Vem aqui. Aqui, gente. Ó. Aqui. Tá vendo? Ih! Ah, vocês duas aí. Me dá sozinho pra... Eu botar... Me dá sozinho pra botar peixu. Eu quero aqui pra atirar, né? O zumbi já tá vindo. Bota. Vamos lá. Vamos. Atira, pichuter. Tá vindo pra frente. Vamos aqui, gente. Vamos aqui, vem. Vem, vem aqui. Aqui, ó. Daí o zumbi fica comendo a batata ao invés da planta. Praça remota. E... E em cima do zumbi. Aqui. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vamos aí. Vamos. Vamos solzinho. Me dá sol. Sol. Oh, o que? Vamos lá. Eita, back to game. Agora vamos botar aqui, ó. Duas pichotas pra tirar a linha. Agora daí vamos esperar 200. 200 gerações pra mim, né? Agora eu pego isso. Ué, ué, dá um biscoitinho. Meu biscoito acabou, agora eu vou comer um chocolatinho. Obrigado. Um chocolate bem que você poderia me dar uma mordida, né? Nossa, que bom, bom. Minha boca até aqui. Ah, sente que tem ali, ó. Três motos. Vai, eu quero 200 pra mim. Ah, não. Morreu. Agora tem que botar... Agora eu vou esperar 100 negócios pra... Vou pegar aqui. Lá. Vai pular. Gente, não foi nada, tá? Ela tira dois. Eu tava jogando o cabeça. O que tá jogando ali? Eu tava jogando o cabeça. Tudo que é mais sagrado não vai abrir aquilo não. Viu? O cabeça. Outro, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos, eu quero sozinho pra botar a planta de dois, de duas bolas. Olha, já me deram sozinho na hora. Morre. Eu vou conseguir muito solzinho. E aí depois, quando for a rodada final, eu vou botar um monte de planta. Então, eu não vou gastar ainda com nada. Tô com quatrocentos e cinquenta. Sozinho. Quatrocentos e cinquenta e sete e setenta e cinco. E aí, eu vou ter que botar batata. É, eu perdi muito. E aí, pelo menos, esse aí é o último zumbi. Agora bota. E aí, ó, gente. E aí, ó, gente. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. E aí, ó, gente. Eu falei que era bom, gente. Eu falei. Eita. Nossa, é o carro do round 6. Da rodada 6, eu falo. Em português é rodada 6. Porque round é rodada. Oi. Deixa eu pular aqui. Olá, nós estamos about to launch a house of our talk. Your house is slinging the zombies. Agora, nesse aqui, no 10, a gente vai ganhar esse. Ah, a gente daí vai ganhar aquele cogumelinho. Tá no, 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 no 10. Olha quantos zumbis. Olha quantos zumbis. Vamos ligar a música A bomba eu vou deixar para o público Batata de bici, eu vou deixar o bocate Batata de bici 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 A canifra eu vou botar aqui, ó. E vou botar aqui a bomba. E vou botar aqui, ó. Ó, mais uma coisa que eu tenho dessa e mais uma coisa que eu tenho dessa. Aqui, agora vai chegar a bandeira do zumbi, né? Chegou na primeira bandeira. E aí, ó, todo mundo já tá morri. E vou botar aqui, ó. Vamos encher o nosso plantado de zumbis. Vamos encher o nosso plantado de planta. Vai. E na rodada final a gente bota a bomba. A gente tira a pichita, a pichita e bota a bomba. Vou tirar a pichita. Vou tirar a pichita. Vai. E bota. Morreu. Vai. Esse barulho aí é só o homem que tá... Ele tá consertando a carreira dele. E aí... E aí... olha a nossa plantação gente vai a roda do final bota agora as bombas agora tem que botar bastante plantas isso que eu já botei em muita planta o gravador está aqui ganhamos o cogumelinho ele atira ele atira quando o zumbi está perto e ele custa zero sozinho vamos lá tem agora esse cara de jornal sem calça vai eu vou escolher esse aqui a batata e esse aqui também esse aqui a carnívora a pichuta e o girassol a girassol não dá muito solzinho pelo menos nossa tem até esses túmulos aqui então vamos botar aqui aqui gente está carregando aqui o cogumelinho tem que botar aqui esse negocinho aí ele está vindo aqui aqui olha olha gente estamos a gente está vindo o zumbi está comendo ali a batata pior que quando o zumbi está eles estão vindo eles não atiram quando estão longe então tem que pegar a girassol e não está me dando então gente eu vou vou dar vou dar eita aqui vamos lá aqui vem aqui então eu tenho que escolher o girassol então vamos pegar o girassol a pichuta esse aqui a batata a bomba carnívora e esse aqui eu não vou escolher aquele cogumelinho porque ele é muito não dá girassol ele aqui não dá muito girassol para botar muita planta mas era bom eu pegar o girassol e eu peguei né se eu não pegasse daí já não dava nem para plantar planta vamos girassol me dá sol era bom eu ter aquele cogumelinho lá porque era só não era e não cai tem que esperar o próprio girassol dar gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado like 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 já de fin like de fin até o próximo vídeo tchau 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 tchau